E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. E galera, já tivemos uma queda muito boa no preço do Galaxy S20 FE. Nesse momento o aparelho se contra por R$ 1.570,00 aproximadamente, se você utilizar o cupom, que eu vou deixar no grupo, para você entrar no grupo tanto do WhatsApp como do Telegram, é o primeiro link aqui na descrição. E muitas pessoas estão com dúvida em relação a isso. E por lá eu falei nos stories que fica a critério de cada um de vocês. Por quê? Não dá para prever o que essas lojas vão aprontar, né? Então vamos supor que seja o mesmo preço amanhã ou até que amanhã o preço aumente. Então você vai perder essa promoção aí, cara. Ou também pode ser que o preço caia ainda mais amanhã e você poderia ter economizado mais, mas você acabou comprando hoje. Fica ao seu critério. Se eu fosse você, tá certo? Se eu já tivesse uma grana ali boa guardada para pegar o S20 FE, eu já pagaria logo por esse preço, tá ok? Mas se você está entre o S20 FE e algum outro aparelho, até custando valor acima do dele, aí eu acho mais interessante você esperar, né? Vai que o S22 caia aí para R$ 2.500, R$ 2.400,00. Já fica um preço muito interessante. Você já paga mais caro para pegar esse aparelho. Mas isso daí é um investimento mais alto, né? Se você quiser economizar e ter o melhor aparelho possível, é o S20 FE por esse valor, tá ok? Se você comprou o S20 FE pagando esse preço muito bom aí, preço de Black Friday, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Aqui no canal você vai encontrar muitos vídeos desse aparelho. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui com o Galaxy S20 FE. Não estou manuseando ele aqui, como vocês podem ver, porque eu estou utilizando ele para gravar vídeo. A qualidade é essa que você consegue ver. Ou seja, uma qualidade muito boa em 4K a 30fps. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.